Oi, oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira, mas talvez estou com vocês. Hoje vamos fazer essa peça aqui, esse conjuntinho aqui, gente. Olha esse chapéuzinho. Olha esse chapéuzinho, que gracinha. Vamos estar fazendo hoje esse conjuntinho aqui no canal. Essa peça aqui foi a mais votada lá no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo pago, né? Nosso grupo de WhatsApp. Então, a aluna mandou essa foto aqui e essa peça. Foi a mais votada, né? Mandou uma foto pra gente desenvolver o modelo e a gente desenvolveu. Foi a mais votada pro mês de setembro. Então, ela estará lá no nosso grupo no mês de setembro. Mas caso você não esteja interessado em entrar no grupo, você vai poder também estar adquirindo lá no nosso site, tá bom? Então, bora lá fazer essa peça? Vem comigo! Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Vamos fazer nosso conjunto piquenique fashion, tá? Vamos aos materiais tricoline quadriculada, tá bom? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado. Aqui a alça, tá? Duas vezes. Aqui é o babado, duas vezes dobrado. Aqui a saia, uma vez dobrada. A nossa, nosso cos, duas vezes dobrado. E aqui o nosso chapéu, né? Nosso chapéuzinho, quatro vezes, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Vamos começar com o nosso babado aqui. Vamos franzir aqui, nosso babadinho, dobramos no meio aqui e vamos franzir. Vamos franzir. Vamos franzir. Vamos franzir. Aqui fizemos o babado, né? Pregamos uma fita, uma na outra e fizemos o babado. Vamos pegar na saia, ó, nosso babadinho. Vamos franzir. Vamos lá. Vamos lá. Esse que sobra aqui, a gente vai guardar para o chapéu, tá? Esse que sobra, vai aqui no chapéu. Ficou assim. Vou no overlock, passar overlock, fazer limpeza. Já volto pra mostrar pra vocês. Aqui, passamos overlock, agora a gente vai despontar essa peça aqui. Tchau. 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 Agora, vamos franzir a saia. Tchau. 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 Vamos fritar as alcinhas. A saia ficou assim, Reseto. Então, vou espigar as alcinhas agora. Tchau. Olha só. E aí 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 Assim é mais fácil de vocês virar, tá? E aí E aí E aí E aí Aqui, ó E aí Aqui eu vou costurando Vai ficar mais fácil pra ir virando Senão demora muito pra você virar E a cava já está virada Aqui vamos passar o pesponto Essa peça foi trazida lá No nosso grupo Foi a ganhadora da enquete Desse mês de setembro Lá do nosso grupo online Nosso grupo pago Então a aluna postou essa foto Que está aí A gente colocou na enquete Junto com as demais fotos Das outras alunas E a dela foi a mais votada Da Nádia, se eu não me engano Então esse conjunto foi escolhido por foto No outro grupo de WhatsApp Nosso grupo mostrando Manda pede com a Chica Ferreira Se você quiser entrar no grupo É só mandar um oi E já estou te mandando Como que funciona, tá? Pode você também estar me chamando no WhatsApp Ok? Então aqui as nossas alcinhas estão prontas Vamos pegar o nosso Nossa frente aqui, né? Vamos estar colocando Nessas alcinhas aqui, tá? Ok E aqui vamos juntar Uma frente com a outra E aí E aí E aí E aí E aí E vamos fazer piques Vamos virar a nossa peça Assim vamos pegar a nossa peça Aqui nós queremos que o nosso cósseco fique aqui Que tá o meio No meio Vou fazer mais um pique aqui Pra saber aonde que eu quero o meu cósseco Fiz um pique no meio E um pique aqui Que é aonde vai ficar as nossas alças, tá? Aqui é aonde vai ficar as nossas alças E um pique no meio E um pique no meio E um pique no meio Ficou assim. Agora aqui, vamos colocar a nossa saia. Aqui é o nosso meio, aqui é o nosso pique. Vou pegar um dos pós, meio e pique. E aqui a gente vai pegar a nossa saia. E aqui é o nosso pique. E aqui é o nosso pique. E aqui é o nosso pique. Agora aqui, ficou assim. Agora aqui, ó. A gente não costurou, a gente vai pegar aqui a parte do cós, que tá aberta aqui. Tá? E a gente vai pregar aqui, ó. Tá? Entendeu? Mesma coisa, a gente vai fazer desse lado. Aqui. Aqui. Estreco, estrodeck. Já está criando forma Olha só Agora vamos fechar aqui embaixo Então, a dobra aqui, aqui também, tá? Costura com costura aqui e vai seguindo Se você preferir passar antes Você pode passar Dobra Aqui também Já tá dobrado por causa da nossa saia, né? Então, é só você seguir, ó E até a outra Agora vamos pegar a parte da saia aqui Que é a mesma coisa E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, no cos aqui em cima, a gente vai despontar e já aproveitar e despontar aqui essa peça toda aqui, tá? Vamos lá. 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 Claro. Lavas da orelha aqui, tá? Aqui vamos fazer piques. E vamos virar aqui a nossa peça. Aqui vamos pegar o babadinho, tá? Aqui vamos pegar o babadinho. Aqui vamos pegar o babadinho. Aqui vamos pegar o babadinho. Agora aqui, a gente vai pegar um outro aqui, ó, tá? Pegamos essa parte de cima aqui. Mesma coisa aqui. Aqui vamos pegar o babadinho. Ó, vai vir dobrando. E aqui, costura por costura aqui. Vai vir pressupontando. Olha, olha... Vou pegar o babadinho. Ficou assim. Agora, a gente vai passar um pra esse ponto aqui na cava da orelha, tá? Acerta bem. Na outra também. Tá? 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 Aqui. Agora, aqui, a gente vai passar uma costura de segurança, tá? Agora, vamos pegar o filete do mesmo tecido, ou se você quiser colocar outro tecido, dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E uma vez aqui no meio, tá? Esse vai ser o nosso filete de amarração, tá bom? Deixamos correr ali um pouco pra gente amarrar, e aqui a gente já vai passando no nosso chapéuzinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E ficou assim, nosso chapéuzinho. Fácil, rápido de fazer, tá? Como eu disse, essa peça foi pedida lá no nosso grupo, foi a que venceu na enquete do mês de setembro agora. A aluna mandou a foto, colocamos na enquete e foi a que mais foi pedida. Pra gente desenvolver, tá aqui. Aqui a nossa peça. A foto foi essa aí, né? Tá aí a foto, foi pedida. E a gente desenvolveu essa aqui, tá? Chapéuzinho. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu joinha aí, compartilha nossos vídeos, assim você estará nos ajudando, tá bom? E se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, né? Que é a modelagem lá escolhida por vocês, é só você estar me chamando aí no WhatsApp ou estar mandando uma mensagem aqui que eu entro em contato com vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? Essa modelagem completa também estará disponível pra venda lá no nosso site da Animania Pet Molde, tá? www.animaniapetmolde.com.br É só você entrar lá e vai estar lá, tá? Na sessão de verão, vai estar lá essa modelagem aqui pra você adquirir também, tá bom? Caso você não queira entrar no grupo. Se você quiser entrar no grupo, é bem mais vantajoso, é só estar nos chamando aí que a gente terá prazer em te atender. Então, essa será a modelagem do mês de setembro, agora o mês de setembro foi a vencedora, tá bom, gente? Então, é isso, fiquem com Deus, eu amo todos vocês e até a próxima. Beijo, 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 tchau. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Fiquem com Deus. Beijos, tchau.